E aí galerinha da mecânica, tudo bem? E sim, novamente foi remarcado a data de nosso evento de mecânica há dois tempos. Questões de força maior, certo? Então, a data em definitivo agora vai ser os dias 21, 22 e 24 de outubro. Agora mês que vem, 21, 22 e 24 de outubro, participe, faça parte desse evento de mecânica há dois tempos, mecânica leve. Vai ter muitas novidades, coisa boa, certo? Você vai poder participar no chat, fazer perguntas, vai ser ao vivo e de graça, tá? E as aulas vão ser muito, muito legais. Aqui embaixo, no primeiro comentário, ele está fixado no topo, você tem um link, pode entrar nele, clica nele, entra nele e vai direto para o grupo VIP de Oscar Motors, certo? Aguarde lá, é por lá que a gente vai disponibilizar os links do evento de mecânica leve, certo, pessoal? Espero você, então, aqui embaixo, no primeiro link, aliás, no primeiro comentário. Linha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado à mecânica leve, motosserras, roçadeiras, sopradores, enfim, tudo que tem a ver com essa mecânica de pequeno porte. Eu não sei se vocês vão conhecer essa máquina que a gente vai tratar hoje. Oleomac. Nesse caso, uma GS35, essas máquinas Oleomac são de origem italiana, isso mesmo, máquinas italianas. Eu conheço elas de muito tempo atrás, essa aqui é mais moderna, relativamente recente, mas essa marca, Oleomac, eu conheço de muitos, muitos anos atrás. Imagina, da época que não vinha com amortecedores ainda. Era tudo fixo, tudo firme, sem borracha, sem nada. Era uma máquina mais pesada, porém, muito resistente. Da época das Steel 051, 070, dos começos da Usvarna 61, tá? Tinha aqueles modelos, os oleomacos. Eu não lembro o número, a designação delas, mas sim lembro da marca. Isso aqui apareceu, agora aqui na oficina. O cliente disse que ficou muito tempo parado. Dá para ver, né? Então, olha isso aí. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para funcionar. Certo? Eu vou colocar essa motosserro para funcionar. Tem bastante coisa para fazer. Vamos ter que fazer uma geral nela, ó. Fios atourados, outros, outro fio atourado, cabo de vela. Esse aqui é do corta-corrente. Esse aqui é aterramento, deve ser também do corta-corrente, da chave de curto. Primeira coisa que eu preciso ver nessa máquina aqui, se ela está boa de compressão. Certo? Uma máquina que ficou muito tempo parada. Eu não sei. Vamos colocar isso aí. Eu não sei. Por que motivo? Ela ficou parada. Qual foi a razão, motivo de ela ter ficado parada? Olha isso aqui. Carcaça da espada, ou tampa do facão, da steel. Está apertando? Está. Barbaridade. Essa máquina aqui, escapamento solto. Bem, tem bastante coisa para fazer. O problema vai ser encontrar a carcaça original dessa máquina aqui. Vamos ver o que podemos fazer. Então, vamos colocar a carreta na frente dos bois. Vamos ver primeiro se está bem o motor. Porque se o motor estiver com pouca compressão ou folgas, não adianta de nada. Tá? Aí, simplesmente, a gente não vai mexer nela. Agora, está faltando a tranca da embreagem. A compressão, aparentemente, está bem. Agora, a gente vai descobrir isso aí. Ele tem que chegar a, pelo menos, 125 PSI para que a compressão esteja em condições. Para que a máquina esteja em condições de funcionar. Qual é o teste que se faz aqui? Acelerador totalmente aberto. Puxa o cordão, por no mínimo, seis vezes. E vamos ver quanto de compressão tem. Olha isso aí. Quase 175 PSI de compressão. Mais de 150. Ótimo. A máquina está boa. De compressão. Vamos dar uma conferida em possíveis folgas do eixo vida-briquim. Se ele não tem folgas, a compressão está boa. A gente vai mexer nela. Vamos colocar para funcionar, sim. Aqui, as peças mais específicas para ela. Cilindro pistão. O que mais? Vira-briquim. E por aí vai, sim. Parte do cilindro pistão. Eixo vira-briquim. Cilindro pistão. Eixo vira-briquim. Estão bem. Volante, módulo. Essas coisas mais exclusivas delas. O demais não me preocupa muito. Reparo de carburador. A gente consegue. Já que, como vocês sabem. A motosserra não fabrica seus próprios carburadores. A única que fabrica é a steel. Que é o Sama. Certo? Depois, Valbro, Brossol, Tillotson. São fábricas de carburadores que abastecem as diferentes marcas de máquinas. Então, o reparo se consegue. Não tem problema. Eu conheço o cliente. O cliente é meu amigo. Então, podendo arrumar para ele. Eu vou consertar essa máquina. Certo? Olha a sujeira disso aqui. Muito bem. Sem folgas. Aqui também não tem folga. Embriagem frouxa. Bomba de óleo. Vamos esperar que esteja funcionando. Vamos dar uma conferida rapidinho aqui. Essa aqui também é outra peça exclusiva dela, né? Vocês sabem. Cada máquina tem sua bomba de óleo. Dependendo se a bomba não presta mais, vai complicar também. Eu falei para ele que ia dar uma olhada na máquina. Se compensasse arrumar, eu fazia para ele. Tem que tirar essa outra coberta aqui também. Então... Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Um, dois, três parafusos. Vamos remover essa coberta para cobertura aqui. Para poder chegar na bomba de olho. Ótimo. E aqui tem outro parafuso. Muito bem. Está aí. Freio da corrente. Quebrado. E aqui a bomba de olho. Uma bomba de olho simples. Bem parecido com a linha Osvarna. Está aí. Ótimo. A bomba de olho, antes de dar desgaste no êmbolo, tá? Aqui no êmbolo. Ó, no cilindro dela, ela vai dar desgaste sempre nesses dentes aqui que trabalha com a roda dentada. E aqui está bem. Ele tem um ligeiro desgaste. Mas, no geral, ele está ótimo. Certo. Está aí. Então, bomba de olho. Está aqui. Ele vai nessa posição aqui. Bomba de olho, no princípio, está bem. Ou, sem fim, fica lá dentro. Sem folga. No eixo, vira brinquim. Ótimo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lavar essa máquina. Limpar ela todinha. Vamos remover essa carcaça aqui do... Remover a carcaça do tanque, cabo. E uma coisa que eu não olhei aqui. Passei por alto e vou ter que olhar agora. E se ele tem centelha, né? Onde é que podemos deixar? Está lá. Vamos ver se vocês conseguem enxergar lá dentro. Tem centelha. Ótimo. Vamos ver o carburador. Vamos ver o carburador. Essas máquinas aqui, pode parecer que... Ou, quando chega nesse estado, que não paga a pena arrumar, investe muito tempo, tanto para o dono quanto para o mecânico. Por mim, não tem problema. Uma máquina, nessas condições aqui, se eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o teste de estanqueidade. O que mais? Limpeza de carburador, troca do reparo do carburador. Tem que sair aqui. Troca do reparo do carburador. E colocar para funcionar. Eu vou investir aproximadamente meio dia de trabalho nela. Meio dia de trabalho. Mão de obra aqui na minha região. Para uma máquina dessas aqui. Somente mão de obra. Não estou falando em peças. Para fazer... Para fazer esse trabalho. Aqui, eu parecia que estava estragado o duto de impulso. Mas, na verdade, ele tem um tubo aqui que entra lá dentro. Tá, então está tranquilo. Ele entra até mais para dentro lá. Ótimo. Uma máquina dessas aqui, como falei, vai me consumir aproximadamente meio dia de trabalho. De mão de obra. E eu vou cobrar aproximadamente uns 400 reais de mão de obra. Nessa máquina aqui. Aí, coloca mais reparo de carburador. Que mais? Mangueiras. Filtro. Ele acaba ficando aproximadamente uns 500 reais tudo. Com certo dela. Já pronto para trabalhar. A minha mão de obra vai em tudo isso aqui que vocês estão vendo. Limpeza. Nesse caso aqui. Limpar ela. Desmontar. Fazer limpeza total. Opa! Fazer limpeza total da máquina. Revisar o carburador. Remontar e colocar para funcionar novamente. Fazer limpeza total da máquina. Fazer limpeza total. 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 Tchau. Esse aqui vai aqui, o eixo do protetor com o freio da corrente. Pronto, agora vamos lavar ela, tem óleo ainda dentro do depósito, lavar essa máquina todinha ela, vamos ver o carburador, que tipo de reparo nós temos aqui, né? O que sempre me preocupa um pouco, esse carburador aqui, parece ser um ruindinho, é um modelo Valbro. Chinês, regulagem, mesmo sistema, das modelos Varna, o que me preocupa sempre é a membrana da bomba, que pode ser diferente e eu posso não ter esse reparo. O reparo da cuba é tranquilo, a maioria é o mesmo, a maior parte é o mesmo. Tá aqui, esse diafragma aqui que eu tenho, esse modelo, tá tranquilo, olha só a sujeira, ó. Olha aqui dentro da telinha, agora já entendemos porque que ele parou de funcionar, tá vendo? Simples sujeira, ó. Deve ter parado de funcionar, deixaram a máquina guardada, não mexeram mais e pronto. Ficou abandonado. Opa, na maioria dos casos a gente entende isso aí, tá? Mangueiras ruins, filtro de combustível, qualidade não muito boa, deixa passar sujeira e vai acontecer isso aí. Bem, senhores, então, o que vai ser feito nessa máquina aqui? Primeiro de tudo, teste de estanqueidade. Sim, vamos ter que descobrir se tem entrada de ar ou não. Tem entrada de ar, vamos ter que abrir o motor e aí vai mudar um pouco o orçamento, certo? Não tem vazamento de ar, vamos montar, vamos lavar ela. Passou pelo teste de estanqueidade, lavar, uma limpeza geral em toda a máquina, todos os componentes dela, certo? Isola tudo, fecha todas as entradas para o motor para não entrar produto nem água dentro, lavar toda ela. Depois de limpa, começar a remontagem novamente. Vamos trocar o reparo de carburador, mangueira, colocar um cachimbo novo, arrumar essa fiação aqui, mangueiras e filtro novo e acredito que por aí vai ficar bem. Parte de embreagem está bem, pinhão está correto, bomba de óleo está certa, tudo que é parafuso está ok, compressão do motor boa, assim que se não tem entrada de ar, eu sei que o motor está bom, ele não tem folgas na parte de baixo do motor, vira briquim. Então é isso, certo? Como falei, meio dia de trabalho. Começa de manhã bem cedo, para meio dia já está praticamente pronto e já está funcionando. Ou começa logo depois de meio dia para de tardinha estar funcionando. É um trabalho legal, um trabalho bacana, rápido, é um trabalho que dá para cobrar bem, certo? Se o seu cliente quer fazer, no meu caso aqui, meus clientes têm bastante, como é que eu vou falar para vocês? Eles gostam de consertar, gostam de recuperar as máquinas, sobretudo esses modelos aqui. Então não tem muita recurso de orçamento, não. Praticamente não existe aqui para mim. Eu arrumo todas as máquinas e também recibo essas máquinas, assim, nessas condições, né? Para colocar para funcionar novamente. Então é isso, pessoal. Agora, vejam bem, eu sei que esse vídeo de hoje foi curto, eu entendo. Eu estou voltando. Se vocês prestaram atenção, eu faço dias que não posto nada. Estou voltando a atividade novamente, depois de uns dias parados por questões de... Algumas questões de força maior, tá? Acontece. Vou deixar aqui, tá? Uma pergunta para vocês. Só um minuto. Aqui ela. Quem é que sabe que máquina é essa aqui? Olha aí. Vocês sabem que máquina é essa aqui? Quem falou? Uma Toyama. Uma Toyama 72 XP. Estava certo. É essa mesmo. A máquina está linda, está bonita, está boa. Ela é uma cópia da Acero 38. Já está bem. O motor é impecável. E nova essa máquina. Nova, nova. O que aconteceu aqui? Olha aí. Superaqueceu. Percebe? E eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer nessa máquina. Essa máquina aqui vai ser trocado. Pistão. O cilindro está impecável. Não fez nada, nada, nada no cilindro. Está ótimo. Simplesmente o pistão machucou. Superaqueceu. Não danificou o cilindro. O motor. Olha lá embaixo. Aí. Sem folga. Nada. Não superaqueceu. Não tem sujeira. Olha como está limpo embaixo esse motor. Olha isso aí. Essa sujeirinha entrou agora. Mas o motor em si está impecável. Ele está limpo. Certo? Então. O que eu vou falar para vocês? Eu vou remontar essa máquina. Porém. Com um pistão da Steel 038. Pistão original da 038. Não vou colocar um pistão dela da Toyama não. Não quer. Tá? Vou colocar um pistão original da 038. Aqui. Aqui. Vamos ver se conseguimos medir ele. Aí. Vamos tirar ele daqui. Vai ser mais fácil fazer isso. Vamos remover esse pistão rapidinho daqui. Aqui. Então. A minha pergunta. Vocês querem um conteúdo mostrando o processo e como que fica essa máquina? Depois. Com o pistão da 038. Deixem um comentário aqui embaixo. Participe. Dependendo da quantidade de comentário. Tá? Eu vou preparar um conteúdo sobre essa máquina. Eu vou preparar um conteúdo sobre essa máquina. Trocando o pistão e colocando o pistão original da 038. Isso mesmo. Pistão original da Steel. E olha como está desgastado esse pistão. Ele comeu o pistão. Tá? Ele deveria ser 52 milímetros. E olha o que aconteceu aqui. Ele gastou de um jeito. Está 51,67. E vocês percebem aqui. Olha. A saia do lado. Que gastou. Aqui. E olha. Do outro lado. Tá vendo? Olha isso aí. Então. É isso aí. É a enquete que eu deixo para vocês. Querem ver essa máquina aqui. O processo de recuperação. Colocando um pistão original da 038. Aqui embaixo. A área de comentários. Quanto mais comentários tiver. Dependendo da quantidade de comentário. Eu vou preparar um conteúdo dessa máquina aqui para vocês. Certo? Primeiro vai sair a Olio Mac. Tá? Essa Olio Mac tem que ficar pronta. Agora entre hoje e amanhã já tem que estar funcionando. Depois vai a Toyama. Certo pessoal? Aqui embaixo. A área de comentários. Eu volto agora terça-feira. Com o conteúdo da Olio Mac. E dependendo da quantidade de comentários. A gente vai ter um vídeo sobre essa Toyama 72XP. Certo? Forte abraço. Um ótimo final de semana para todos vocês.